Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite, é com imenso prazer que eu vou apresentar pra vocês aqui, Ricardo? Cruz. 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 Ricardo Cruz. Ah, eu vejo seus comentários no meu vídeo, agora que eu sei, Ricardo Cruz. Mas você não fala que você é cadeirante. Antes não falava, porque quando o senhor fez aquele último like, aí que eu falei que eu ia cadeirante. Entendi, obrigado pelo seu carinho, pelo seu esforço de ter vindo aqui, Juju, irmãzinha dele, obrigado, você é uma gracinha. E vem aí que eu vou levar você pra dar uma voltinha na garupa, tá bom? A hora que você quiser. E foto nós vai tirar quantas você quiser. Agora, Ricardinho, eu vou ligar a moto e você dá uma acelerada nela, pode ser? Já que você não pode montar nela, pelo menos você acelera. Então chega aqui pertinho dela, chega. Pera aí que eu te ajudo, calma. Ela te ajuda? Se ajeita aí, fica tranquilo. Você vai alcançar aí? Vai alcançar? Não vai, então vamos lá. Aí, o cara é piloto, tio. Ah, vai. Deixa o moto Lula ficar mosconhando, pegar essa cadeira no corredor aí e nós quebra tudo, ó, não é? Porque é louquinho. Um louquinho de tudo? Tem que ir, pariu. Tem que ir com o quê? Calma aí que tem uma versus lá. É, só ela desligar lá, nós já vamos ligar o Ronetão aqui pro Ricardinho dar uma acelerada. Aí sim, meu. Acelerou que nem gente grande mesmo. Ai, caralho. Se eu vou chorar, moleque, do cacete, porra. Puta, obrigado você, moleque. Obrigado, obrigado. E volte sempre que você quiser aqui, tá bom? Quando eu tiver um campeão aí, com certeza eu vou sair. Obrigado. Juju, obrigado por você ter trazido ele, tá bom? Um beijo bem grandão. Tchau. Falou, Ricardinho. Te espero. É nóis. E continua assim, moleque, vai ser advogado, né? Tanto filha da puta aí que anda, tem as duas pernas, tem tudo, não tem a metade da humildade desse moleque, mano. Eu vou mandar um salve, esse senhor vai me dizer o RCO Tecnologia. RCO Tecnologia, tá dado um salve pra ele. Por causa de você conhecer ele. Beleza. Falou. É nóis. Obrigado, Ricardinho, um beijo. É nóis. Tchau, tchau. Falou, Juju. Tchau.